Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Galera, é o seguinte, foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Guararema, são vários cargos, mas eu vou citar um deles aqui, que é o cargo de agente de gestão pública. Excelente oportunidade, data boa aí para você começar a estudar agora, iniciar sua preparação e conseguir aprovação nesse concurso. Então, vou fazer uma análise do edital para que vocês, obviamente, tenham uma ideia, uma noção melhor, tá bom? Então, bora lá, deixa eu colocar aqui e vocês, claro, vão verificando, visualizando, analisando junto aqui comigo, para ver se realmente vale a pena para vocês. Olha só, concurso Prefeitura de Guararema, tá? O nome do cargo é agente de gestão pública, é preciso ter um ensino médio, mais conhecimento em informática. Veja, ele fala conhecimentos básicos em informática, não é mencionado que você tem que ter experiência. Então, gente, assim, não se apegue, às vezes, a certas situações que constam no edital, achando que não é possível prestar esse concurso. O simples fato de você ter conhecimento básico de informática, planilha Word, Excel, já é de bom tamanho para você prestar esse concurso, ok? Remuneração bem interessante, olha só, R$2.870,00, com R$0,55,00, fora benefícios, e esse concurso é de cadastro de reserva. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, não é pouco não, e talvez não apareça aqui, inclusive, algumas pessoas questionando isso. Que quando vê, assim, cadastro reserva, uma vaga, duas vagas, três vagas, a pessoa nem presta mais o concurso. Que besteira, todo respeito, desculpa a expressão que eu acabei de usar, mas é porque eu já passei por isso, de prestar um concurso público de cadastro de reserva, inclusive de prefeitura, inclusive na área de gestão pública, tá? E eu fui chamado, eu fui chamado no concurso, e chamaram mais de 500 pessoas no concurso que eu prestei. Então, quando a banca coloca cadastro de reserva, ah, não tem vaga, olha, não tem vaga, vai nessa, hein? Eles vão chamando gradativamente, de acordo com o prazo de validade aí, do edital do concurso. Lembra, no edital tem, o concurso tem prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, tá? Então, assim, é um concurso, agente de gestão pública, é um cargo que você pode trabalhar em qualquer secretaria do município, em qualquer departamento, certo? É um cargo, na verdade, focado na parte de administração, atividades administrativas. Então, vai precisar no RH, na área de finanças, contratos e licitações, certo? Todos os departamentos aí que vocês possam imaginar. Então, vai por mim, no decorrer do prazo de validade desse concurso, vão chamar, e vão chamar muito por sinal. Por isso que vale sim, muito a pena você prestar esse concurso, tá bom? Bom, vamos lá. As inscrições iniciaram no dia 24 de julho, porém, ainda está no prazo de inscrição até o dia 24 de agosto. Dá tempo aí suficiente para você fazer a sua inscrição. A gente demorou um pouquinho aqui para começar a trabalhar com esse concurso, mas vamos agora com tudo. A banca examinadora é a Banca Vunesp, bem conhecida de todos nós, e o valor da inscrição é de R$ 80,00. A prova está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, beleza? Bastante tempo, gente. Dá, sim, suficientemente para você estudar para esse concurso. Você está assistindo a esse vídeo em meados de agosto, final de agosto, até comecinho de setembro. Tranquilo, você consegue montar um plano de estudos adequado para conseguir a aprovação, tá bom? Continuando, vamos lá. O que mais nós temos aqui? Seguinte. Quais são as matérias que vão cair na sua prova? E a quantidade de questões. Então, você tem em português dez questões, matemática sete questões, informática cinco questões e conhecimentos específicos. Dezoito questões é a matéria, claro, mais importante do concurso. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo programático. Não vou tratar de todos os assuntos aqui, todo o conteúdo, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Língua portuguesa vai cair desde a interpretação de textos, passando por classes de palavras. Aqui, ó, classes de palavras. Pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase, concordância, tá? Já matemática, resolução de situações, problema, MMC, MDC, porcentagem, razão e proporção, regra de três simples ou composta, noções de geometria, entre outros itens. Informática. Informática, você vai ter que estudar o sistema operacional Windows, Windows 10, Microsoft, tá? Office, perdão, né? É, não deixa de ser, né? Office 2016, Word, Excel e PowerPoint. Lembrando que se você estudar um superior a esse, tranquilamente, tá de bom tamanho, tá bom? Correio eletrônico, também tem que estudar. Internet e alguns outros tópicos aqui. E já em conhecimentos específicos, pessoal, você vai ter que estudar sobre rutina administrativa. E aí envolve conhecimentos básicos da administração pública, organização de documentos, arquivos e a própria administração, protocolo, certo? Comunicação interpessoal e solução de conflitos, atendimento ao cidadão, enfoque na qualidade, atendimento presencial e por telefone, correspondência oficial, certo? Então você vai ter que estudar o manual de redação da presidência da república que trata de documentos, correspondência oficial. A lei 8.666, que é a lei de licitações, que aqui deveria ser já a lei 14.133, seria melhor, né? A lei 10.520, tá? Que trata aí de pregão, né? E temos a lei orgânica do município de Guararema, decreto municipal 2.740 e também o decreto municipal 3.389. Esse é o conteúdo programático da parte de conhecimentos específicos. Matéria importante, são 18 questões, certo? Totalmente possível você estudar esse conteúdo, como eu falei, até a data da prova, desde que você inicie os seus estudos imediatamente, quanto antes, tá certo? E aí, gente, tem que levar em consideração que você tem que montar um plano de estudos. Um plano de estudos que seja adequado às matérias, adequado ao tempo que você tem para estudar para esse concurso, certo? E o seu plano de estudos precisa ter quatro fundamentos, que eu trouxe aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês os quatro fundamentos, os quatro princípios aí, para você montar um bom plano de estudos. Vamos lá. Você vai precisar de uma base forte, que são aulas e material, tá? Aí eu recomendo aulas online. Por quê? Porque essas aulas online vão te ajudar a você ter flexibilidade, né? Estudar de manhã, tarde, à noite, final de semana, madrugada, ok? Porque as aulas ficam gravadas para você. E material em PDF para servir de apoio aí do seu estudo. Legislações. A melhor coisa sobre legislações é você baixar essas legislações e fazer leitura, tá? Além, claro, de aulas, mas a leitura é ela que vai fazer você memorizar, fixar a informação. Então, conforme você vai lendo, você vai anotando, marcando o que é importante, ok? Outro princípio para montar um bom plano de estudos é resolver questões de provas anteriores, por assuntos e temas. Então, quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. E fazer revisões, resumos, mapas mentais, fichas de revisão ou simplesmente leitura, certo? Então, você fazer uma leitura já vai te auxiliar bastante para que você tenha condições aí de passar no concurso. Então, como que é essa leitura? Apesar de ser nome leitura parece uma coisa simples, que é, na verdade, mas só para você entender. Imagina que você assistiu uma aula, assistiu uma aula ali de conhecimentos específicos e ficou durante uma hora fazendo as suas anotações ali num cadernão que você comprou ou no material que você baixou e está fazendo as observações nesse material. Beleza. Então, você anotou tudo aqui. O que você vai fazer? Uma aula, uma hora de estudo, você vai ler em 5 a 10 minutos no máximo, gente. É o chamo de técnica da rapidinha. É isso mesmo, tá bom? E isso vai ajudar demais, demais mesmo, para você conseguir reter a informação. Beleza? Bom, agora essa base forte aí, nós temos para te oferecer, assim, até mesmo questões no curso preparatório. Nós montamos o curso online preparatório, porque sabemos da dificuldade que as pessoas têm de encontrar um curso que esteja adequado a algum curso e também ficar procurando coisas aleatórias na internet só vai fazer você perder tempo e tempo é custo, certo? Então, vale muito a pena você investir para ter tudo o que precisa e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Pensando nisso, como eu falei, o Vencendo Concursos montou o Gabaritando Guararema, agente de gestão pública, tá certo? Quais são as vantagens do curso preparatório? Primeiro, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. E o curso fica válido para você durante um ano, para você utilizar, inclusive, para outros concursos como base, tá? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores e material em PDF das aulas, ok? Olha que maravilha, tá bom? E olha só, gente, tudo isso por apenas, valor de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65, certo? Agora me fala, o que você compra com R$ 24,65, hein? Me diz. Não compra basicamente nada, né? Hoje em dia não dá para comprar um lanche. Bom, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online preparatório, que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida. É o que tem acontecido com os nossos alunos. Esses dias mesmo eu fiz uma live aí de um concurso de Campinas e várias pessoas entraram na live dizendo que foram aprovadas em concursos de Piracicaba primeiro lugar, Campreve primeiro lugar. Então, ou seja, se essas pessoas estão sendo aprovadas, você também tem chances reais. Mas para isso eu preciso investir. Não dá para ficar achando que vai conseguir aprovação no concurso só de fazer a inscrição, ok? Se você realmente quer muito isso e vale a pena, porque a estabilidade não tem preço, faça o curso online preparatório para você ter maiores chances. Para você adquirir o curso, vai fazer o seguinte, ó. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias do curso online preparatório. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Olha, fica aí um consultor nosso à sua disposição a qualquer momento. Você pode entrar lá, mandar sua mensagem e ele te responde na hora, tá bom? E não é robozinho, não, tá? Uma pessoa que vai estar te respondendo aí para sanar suas dúvidas. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 974656052. Fechou? Maravilha? Legal? Então, ó, vou ficar te aguardando, hein? Já clica aí no link, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!